Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Sérgio, professor de ciências. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de ciências. Hoje a gente vai estar estudando um assunto interessante aqui. Nosso roteiro é ondulatória. Nós vamos estudar as ondas e o som. Quando fala em ondas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é essa aí, são as ondas do mar. Mas a gente vai ver que elas podem, é um dos tipos de onda. Existem vários outros tipos. A primeira coisa é a definição do que é uma onda. Uma onda é uma perturbação que se propaga no meio. Perturbação? É, exatamente. Perturbação no sentido que você tem um meio, por exemplo, a água, ela está ali parada. Você toca nela, você está perturbando o ambiente e esse ambiente está sendo modificado, ele está propagando essa perturbação pelo ambiente. Então, a onda é uma propagação de uma perturbação em um meio. Pode ser em um meio material ou pode ser no vácuo. A gente vai estar vendo aqui a classificação quanto à natureza. As ondas, elas podem ser ondas mecânicas. Ondas mecânicas são as ondas que se propagam em meios materiais. Exemplo, a gente tem aqui a água. Você tem a água ali parada e você toca e faz movimentos ali na superfície da água, você vai estar criando ondas ali. Essas ondas são ondas mecânicas. A onda em uma corda é um tipo de onda ali que você oscila uma extremidade da corda e essa oscilação ela se propaga até a outra extremidade. A corda é um meio material e essa onda é uma onda mecânica. E o próprio som. Quando você toca um violão, você está fazendo ali uma vibração daquelas cordas e essa vibração ela se propaga e essa vibração se propaga no meio que no caso é o o próprio ambiente, o ar. O outro tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, a gente convive sempre com elas, são as ondas de rádio, ondas de TV, celular. A própria luz é uma onda eletromagnética. Essas ondas, elas se propagam no vácuo e podem também se propagar em meios materiais, como no vidro, pode se propagar no ar e nesse tipo de meio ou no vácuo. Então, ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Eu coloquei ali a velocidade do som, porque eu falei do som e a velocidade do som, ela é aproximadamente 340 metros por segundo. Quer dizer, quando a pessoa produz um som, esse som se propaga no ar com essa velocidade de 340 metros por segundo. As ondas eletromagnéticas, elas já têm uma velocidade bem maior. A velocidade, essa é a velocidade da luz, é a maior velocidade fisicamente possível. É 300 milhões de metros por segundo. No vácuo, as ondas eletromagnéticas se propagam com essa velocidade. A classificação da onda quanto aos seus meios de vibração. A onda, ela pode ser classificada de acordo com sua forma de vibração. Por exemplo, uma corda, você pega uma corda e oscila uma extremidade da corda, essa onda, ela vai se propagar. A oscilação é para cima e para baixo e a onda se propaga na horizontal. Então, você tem esse tipo de onda que é chamada de onda transversal. Ondas transversais, a direção de oscilação é perpendicular à direção de propagação. Ela está oscilando em uma direção e a sua propagação é perpendicular à direção de vibração. Essas são ondas chamadas de ondas transversais. E existem as ondas longitudinais. Longitudinal é aquela onda que a propagação é no mesmo sentido da vibração. Um exemplo, você pega ali uma mola e você faz uma, dá um pulso naquela mola, dá um empurrão. Essa perturbação que você está provocando vai se propagar na mola de forma paralela ao sentido da vibração. Então, aqui, a direção de propagação e a direção de vibração, elas são paralelas. Ela se propaga na mesma direção que ela vibra. Ela está vibrando e se propagando. Essas ondas são ondas chamadas de longitudinais. O som é uma onda longitudinal. As ondas eletromagnéticas, elas são ondas transversais. Elementos de uma onda. Existem três elementos principais que você precisa conhecer em uma onda. O ponto mais alto da onda é chamado de crista. O ponto mais alto ou de maior intensidade da onda. O vale é o oposto. O vale é o ponto mais baixo ou de menor intensidade da onda. Então, você tem aqui a crista e o vale. comprimento de onda. Comprimento de onda é representado por essa letra grega chamada lambda. O comprimento de onda, ele é a distância entre duas cristas consecutivas. Pode ser também entre dois vales consecutivos. Então, essa distância é chamada de comprimento de onda. Esses elementos são os elementos que caracterizam uma onda. Um outro conceito importante que vocês devem ouvir no dia a dia é o conceito de frequência. Você deve ouvir que uma rádio de FM, por exemplo, ela tem lá, não sei, 900 megahertz de frequência. Então, o que significa isso? Megahertz é a frequência que aquela rádio está emitindo ondas que chegam até os nossos aparelhos. Então, a onda, ela tem essa característica que é a frequência. A frequência é o que? O número de oscilações por segundo. É quantas vezes aquela onda sobe e desce em um segundo. Ondas eletromagnéticas, elas têm uma frequência muito elevada. As ondas mecânicas já têm frequência menor. E qual é a unidade de medida de frequência? A unidade de medida é o hertz, em homenagem à pessoa que estudou as ondas. Então, hertz, ou simplesmente HZ, é a unidade de medida de frequência. E quando você ouve falar de que um micro-onda ou um rádio, ela tem uma frequência de 900 megahertz. Esse prefixo mega significa um milhão. Então, quando você fala 900 megahertz, você está multiplicando 900 milhões de hertz. Então, é um múltiplo de frequência. Como eu calculo a frequência de uma onda? É o número, frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo. Número de oscilações. Se ela tem, por exemplo, 20 oscilações em um segundo, qual é a frequência dela? 20 hertz. Ou 20 ciclos por segundo. É a unidade de frequência. Um outro conceito importante de uma onda é o período. O período de uma onda é o tempo necessário para que uma oscilação ocorra. Então, é o tempo que a onda gasta para subir e descer para a mesma posição. Esse tempo que ela gasta para subir e descer é chamado de período. O período e a frequência, eles são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui a frequência é igual a 1 sobre o período. Ou você poderia também escrever período é igual a 1 sobre freqüência. Período, como ele é tempo, a unidade de medida de tempo é segundos. Então, essa atividade aqui. Por que nos dias chuvosos, com descargas elétricas, primeiramente se enxergam os raios e depois se ouve o barulho das trovoadas? Já perceberam essa diferença? Que quando nos dias de trovoada você observa primeiro a luz, aquele clarão que é o provocado pelos raios, em seguida, passados alguns segundos, você vai observar o barulho, você vai perceber o barulho. Isso está relacionado à diferença de velocidade entre a luz, que é uma onda sonora, eletromagnética, e o som, que é uma onda mecânica. A velocidade do som é 340 metros por segundo. A velocidade da luz é muito maior, 300 milhões de metros por segundo. Então, o normal é que a luz chegue primeiro e a gente perceba e alguns segundos depois a gente perceba o som. Então, a resposta é que a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. Um outro conceito que a gente vai estar vendo em ondulatória é justamente o conceito do som. O que é o som? O som é uma onda mecânica, não é uma onda eletromagnética. Ele se propaga, como qualquer onda mecânica, ele se propaga em um meio. Então, para que haja a propagação do som, é necessário que exista um meio. Você pode observar em alguns filmes, isso é mostrado porque quando o astronauta, por exemplo, ele está no espaço, no espaço não tem ar. Então, o som não pode se propagar no espaço. Se ocorrer uma colisão no espaço, essa colisão vai ser sentida nos objetos, mas o som que ela poderia produzir não vai ser percebido porque o som não se propaga no espaço, como também o fogo não é produzido no espaço. Bom, então o som, ele é uma onda provocada por variação de pressão em sólidos líquidos e líquidos. É variação das pressões no decorrer do trajeto ali do som. Então, você tem aqui uma onda, uma onda sonora e o que está provocando essa onda sonora? A fonte perturbadora aqui é o alto-falante. O alto-falante, quando ele está ligado, ele vai produzir no meio em volta dele, no ar em volta dele, variação de pressão do ar. Essa variação de pressão vai criar regiões de compressão e regiões de rarefação, ou seja, em alguns pontos o ar vai ficar comprimido, em outros pontos o ar vai ficar rarefeito, a pressão menor e maior. Essa variação de pressão, essas ondas, elas sensibilizam nossos ouvidos e produzem a sensação de som. Então, o som, ele se propaga, como eu disse, com maior velocidade, ele se propaga nos meios sólidos, tem que ter um meio material, nos sólidos ele tem uma maior velocidade, nos líquidos ele tem uma velocidade menor e no ar uma velocidade menor ainda, ou seja, ele se propaga com velocidade maior, quanto mais denso for o meio onde ele está se propagando. Bom, vamos então aqui ver algumas características do som. Você deve ouvir falar, né, que o som, você deve ter ouvido falar, por exemplo, das músicas, quando a pessoa toca uma música que tem as notas musicais, elas têm frequências diferentes. A frequência, ela vai definir as características do som. Então, isso, essa característica que é definida pela frequência é chamada de altura do som. Som alto é aquele som que tem uma frequência alta. Som baixo é aquele som que tem uma frequência baixa. Para você entender essas diferenças, a gente pode dar um exemplo. O som que tem altas frequências são aqueles sons que têm um som mais fino, que sensibiliza mais o nosso ouvido. Som de alta frequência é chamado de som agudo. Som agudo é aquele som fino. E os sons que têm baixa frequência é aquele som mais grosso, é chamado de som grave. Então, isso está relacionado à altura do som. Uma outra característica do som é a sua intensidade. É a forma de você distinguir o som forte de um som fraco. Por exemplo, quando você aumenta o volume lá do som, de um aparelho de som, você está aumentando a intensidade do som. Você está aumentando a intensidade, ele vai permanecer com a mesma frequência. A nota que ele está produzindo ali vai ser a mesma. Mas ele vai ter uma intensidade maior e você, ou seja, ele vai estar transmitindo mais energia. E você vai sentir isso. Isso é a intensidade do som. Uma outra característica do som é o timbre. Existem aparelhos que produzem sons diferentes, mesmo estando emitindo a mesma frequência e a mesma altura. No entanto, por ser aparelhos que produzem o som de forma diferente, ele tem timbre diferente. Esse timbre é o que faz a distinção entre os sons. Por exemplo, você tem duas pessoas que você conhece falando fora do ambiente onde você está. Você conhece a voz da pessoa pelo seu timbre de voz, mesmo que a frequência dela seja a mesma frequência da outra pessoa. Você consegue reconhecer a pessoa pelo seu timbre de voz. Então, em geral, o que a gente pode observar é que, pelas suas características fisiológicas, o corpo da mulher tem uma tendência a ter uma frequência maior. As frequências da corda vocal e as próprias suas estruturas, o seu corpo, faz com que a frequência dela seja maior. E essa frequência maior faz com que o som que a mulher produz na sua fala seja aquele som mais fino, ou seja, mais agudo. A fisiologia do corpo do homem, em geral, faz com que a frequência da voz do homem seja uma frequência mais baixa. A frequência mais baixa significa aquele som grave, aquele som mais grosso. Então, essas são as características que nos fazem distinguir um som de outro. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Está aqui a nossa referência para vocês poderem fazer exercício, estudar. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.